O que leva um servidor a ser exonerado do cargo durante o estágio provatório? Será que em todos os casos cabe um processo administrativo disciplinar? E como o Superior Tribunal de Justiça se posiciona nessa questão? É o que você confere agora na reportagem de Vanessa Telles. Alcançar a aprovação no concurso público pode dar a sensação de dever cumprido. Mas mesmo depois de ser aprovado, é preciso passar por mais uma prova. O estágio provatório. Nele, o servidor é avaliado por um período de três anos, em que a chefia verifica se ele está apto ou não a exercer o cargo. Caso o rendimento do funcionário seja insatisfatório, ele pode ser exonerado. Segundo a Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, essa avaliação considera fatores como assiduidade, disciplina, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Mas no caso de policiais civis, militares e federais, há outro quesito avaliado, a conduta ilibada. O investigador da Polícia de São Paulo respondeu a um processo criminal durante o estágio probatório, o que vai justamente contra a conduta impecável necessária para o ingresso na polícia. Até então, para ser exonerado por não passar na avaliação, o servidor deveria responder a um processo administrativo disciplinar. Mas segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, isso pode se dar de uma forma sumária. Em que que eles diferem? Ele é um rito mais celere, como o judicial, que é um rito sumário, onde o tempo é a metade, o rito é mais, enfim, ele não envolve tantas fases quanto o processo administrativo disciplinar de uma maneira geral. A exclusão do servidor em estágio probatório, por não atingir os níveis de eficiência, produtividade, disciplina, etc., não é uma sanção, não é uma punição, não é um castigo, não é uma pena, ao passo que se ele cometer uma infração disciplinar, cuja pena seja a de demissão, aí ele será aplicado. Mas o direito de defesa do servidor durante o processo é garantido. Mesmo sendo um rito sumário, sem as formalidades que o processo administrativo disciplinar tem, é crucial que se assegure ao servidor esse direito à ampla defesa e ao contraditório, ou seja, que ele possa se manifestar sobre aquilo que está sendo imputado a ele.